Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá família Canção Nova, bom dia! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que você seja plenamente abençoado. A benção de Deus, ela vem na proporção exata daquilo que nós necessitamos. Seja qual for a necessidade, a benção de Deus, ela vem com essa exatidão. Vem encontro àquilo que você mais necessita. Então seja muitíssimo bem-vindo ao Sorrindo pra Vida, onde nós acreditamos que Deus nos abençoa, que Deus vem ao encontro da nossa necessidade e Ele vem para trazer a solução para os nossos problemas, encher o nosso coração de paz e de fé. Assim seja, é assim que nós começamos mais um Sorrindo pra Vida. Eu desejo pra todos que estão no Brasil e nos acompanham agora, nesse momento, um excelente dia. Mas eu já vi vários testemunhos de muitas pessoas que nos acompanham à noite, na reprise, no nosso horário alternativo. Então uma excelente noite pra você, ou quem nesse momento está do outro lado do mundo, né? Também nos acompanhando ao vivo. Que a graça e que a benção do Senhor Jesus alcance também a sua vida, o seu trabalho. Eu abraço com todo carinho a Rede Canção Nova de Rádio, todo o Sistema Canção Nova de Comunicação, que se une a nós. Hoje é quarta-feira, é o dia da Divina Providência. É o dia que nós, mais do que nunca, nos confiamos aos cuidados de Deus e permitimos que Deus cuide de nós. Mas hoje, hoje é dia de São Bento, um santo que nós temos um carinho muito especial. Fundador dos monges beneditinos, São Bento, um pai da vida espiritual, um bom combatente, e nos ensina a lidar com os combates espirituais que vão aparecendo na nossa vida. Então hoje nós já estamos contando com a intercessão de São Bento. E pegue aí papel e caneta na mão, porque a frase do dia de hoje é dele. Ele já nos convida a uma vida de conversão. Olha só. Ninguém se atrase a se converter ao Senhor, que ninguém deixe ir passando os dias. Hoje não é dia de deixar passar o tempo não, hein? Foco em Jesus. Tem uma pessoa que diz isso. Sabe quem é? Está aqui do meu lado. Vou repetir a frase para ele. Ninguém se atrase a se converter ao Senhor, e ninguém deixe ir passando os dias. Padre Bruno Costa, foco em Jesus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Valdanha. Deus abençoe você que nos acompanha agora, nesta manhã de quarta-feira, 11 de julho, e de maneira muito especial, o dia de São Bento. Para mim é uma alegria muito grande poder partilhar a palavra de Deus nesse dia de hoje, onde toda a Canção Nova vai viver o dia da Divina Providência, esse dia especial por intercessão de São Bento. Vamos proclamar isso. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Essa oração tão forte que vamos proclamar no dia de hoje, neste Sorrindo para a Vida. Seja muito bem-vindo. Padre, então só vamos passar a passagem de ouro. Já vamos, já podem separar a passagem que está em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 21 ao versículo 28. Mateus, capítulo 16, de 21 a 28. Vamos meditar a palavra de Deus, pedindo a graça de vivermos o que São Bento falou nessa frase, que não podemos nos atrasar na conversão, temos que ser imediato no seguimento de Cristo, seguindo a Cristo todo dia com alegria e com ousadia. Amém. Alegria e ousadia para não atrasar no nosso processo de conversão. Hoje é dia de atualizar, hein? Colocar a conversão em dia. Eu tenho aqui do meu lado direito a graça de receber Tiago Tomé. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Valdênia. Feliz dia de São Bento para todos nós. Uma feliz quarta-feira também da Divina Providência. É bom estarmos aqui nesse dia onde também pedimos a intercessão toda especial desse santo, que se antecipou na conversão, que nos convocou também a essa conversão. Inclusive, de forma especial, eu estou aqui porque nós lançamos um CD. CD maravilhoso. A Cunha Sagrada Seja Minha Luz, um CD oracional. Então, eu já começo esse programa, já começo esse Sorrindo para a Vida, partilhando com você a maravilhosa experiência que foi estar em oração com o Padre Bruno, com o Ironia Expulgaro, na gravação desse projeto de evangelização. A gente vai cantar aqui músicas desse CD. E é bom que você também seja contagiado por essa experiência da cruz, que não é de forma alguma derrota, como o Padre Bruno nos fala, mas é vitória. Então, nós estamos aqui como esses vitoriosos, como esses lutadores, como esses que a cada dia querem ser um pouco melhores na conversão. Amém! Assim seja. Tiago, estou falando desse CD. Eu já aproveito então a companhia do Tiago e do Padre Bruno para falar do kit. Nosso kit, isso mesmo. Viver na presença de Deus. Faz parte. O CD maravilhoso. Pensa, gente. Padre Bruno Costa, Tiago Tomé. Os dois estão aqui também com a presença do Ironia Expulgaro. Pensa você ter os três rezando com você e por você, ministrando canções que te colocam na presença de Deus, porque todos nós queremos viver na presença de Deus. Então, está aí, para quem está acompanhando pela TV, a gente mostra A Cruz Sagrada Seja Minha Luz. É lançamento. Faz parte do nosso kit. Um dos cinco produtos. Então, hoje eu destaco esse, viu? Mas, além deles, nós temos o livro 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Nós temos o livro do Padre Roger Ruiz, E Se Nós Orarmos. Temos Famílias Restauradas, do Padre Léo, uma reedição. Você vai gostar. Inclusive, quem já tinha o CD, pode também levar para casa essa reedição. Ficou linda mesmo a capa, Padre. Maravilhoso, maravilhoso. De muito bom gosto. E todos nós queremos que a nossa família seja restaurada. É bom lembrar que esse kit faz parte de quê? Dessa grande missão que nós temos para chegarmos aos 100%. Verdade. Então, a cada mês, a nossa luta diária, a nossa luta mensal, acreditando. É uma maneira de você ajudar. É o algo a mais que nós pedimos. Eu quero lembrar também, Valdino, que esse CD, ele será lançado no final do mês, no nosso acampamento Livrai-nos do Mal. Já quero convidar você, nos dias 27, 28 e 29 de julho, agora, eu, Padre Bruno, Tiago Tomé, Ironício Pudário, Alexandra, da Canção Nova Juntos, e estaremos vivendo o acampamento Livrai-nos do Mal. E você é nosso convidado. Então, no sábado à noite, será o lançamento do nosso CD A Cruz Sagrada Seja Minha Luz. Vim para cá você também. É isso mesmo. Venha participar conosco. Nós estamos aguardando você, último final de semana do mês. Mas, voltando a falar do kit, está à sua disposição através do loja.cancionnova.com loja.cancionnova.com ou através do 12-3186-2600. Cinco produtos de evangelização. Padre Bruno, muito bem disse. Você adquirindo, além de te colocar na presença de Deus, vai te ajudar a viver na presença de Deus, você ajuda diretamente na evangelização. Você ajuda a Canção Nova a alcançar o 100% nesse mês de julho. Eu quero saber depois os testemunhos a respeito desse kit, hein? Famílias Restauradas e se nós orarmos, 30 minutos para mudar o seu dia. CD Oracional do Padre Bruno Costa, Tiago Tomé e Ironício Pudaro. CD Lindo, A Cruz Sagrada Seja Minha Luz. E ainda tem a medalha das Duas Cruzes, que também foi inspirada em São Bento. Santo que nós, no dia de hoje, estamos contando com a intercessão dele, que tem a oração de exorcismo de São Bento. Tudo isso para você. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o maestro, que todo dia nos faz companhia, nos Sorrindo para a Vida. Bom dia. Maravilha, bom dia. A sorte é que o Padre a gente boa e o Tiago Tomé a gente boa. Porque mandaram para mim meia-noite para eu tirar a partitura da música. Bom dia, são! Entendeu? Meia-noite. Você acha que eu estava dormindo? Então é isso aí. Mas é só uma gente boa. Brincadeira. Eu acho que estava, Sapa. Sapa, eu gostei que você veio também como eu, embaixo de São Bento. Estou também disfarçado, mas olha, a camiseta está linda. Mostra para a gente, Tiago Tomé. Eu vou ter de desabotuar a camisa. Por favor. Gente, mas ele está com outra por baixo. É de São Bento. É, mas é por isso que eu estou falando. Eu vou desabotuar. A camiseta é linda. O modelo não ajuda muito, não. Ajuda, Sapo. Olha o modelo lindo que estão os dois. Estão juntos, Sapa. Sim. Aquela foto. Maravilha. Tiago Tomé e Sapo. Nossa senhora. Por isso que eu estou de cabelo branco, por causa disso aqui. É brincadeira. Bom dia. É música nova. Bom dia. Mas os meninos estão muito bem vestidos com a camiseta. É lançamento do Davi também. É a versão 2018 da camiseta de São Bento, com a medalha de São Bento. Tem um moletom também. Tem um moletom que está lindo. Uma oportunidade de a gente se revestir nesta oração de exorcismo. Existe a oração verbal, mas existe também a oração não verbal, que são os nossos gestos, as nossas atitudes. Olha o Tiago lá. É um modelo. Por isso que ele falou do moletom. Ah, já sabia, né, Tiago? Quem está pela televisão viu o Tiago. Pior que eu não sabia que ia soltar agora não, mas é porque eu pensei. Depois eu vou postar com o moletom. Aí já foi legal. Quem está pela televisão acompanhou ali, viu, Tiago Tomé também, usando o moletom. Está bonito demais. Loja.cancionova.com para você acessar e adquirir. E para você participar com a gente hoje. Estou te esperando. Todos nós estamos aguardando a sua presença, seu testemunho a respeito da palavra de Deus aqui proclamada, mas também sobre os feitos do Senhor através de toda esta obra que é a Canção Nova. Deus já agiu na tua vida? Conta para a gente, para aumentar também a nossa fé, para a gente seguir confiando e acreditando nesse Deus que faz prodígios e que faz milagres. A gente te espera e hoje quem te acolhe é o Rodrigo, está de volta conosco. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Sorrindo para a Vida. Obrigado, Val. É uma alegria estar aqui de novo com vocês. E nós estamos ligadinhos aqui nas redes sociais. Nos mande sua mensagem, não vamos perder nenhuma. E já quero passar os endereços. Arroba Sorrindo para a Vida no Twitter, no Instagram. E Sorrindo para a Vida, arroba canção nova.com, nosso e-mail. Manda mensagem que eu estou aqui ligadinho para quem está batendo um papo juntos. É isso mesmo. E tem o Face, né, Rodrigo? O Face também. Facebook.com.br Sorrindo para a Vida, CN. Isso mesmo. Então não deixe de deixar a sua mensagem e a sua participação para nós, tá bom? A gente está aguardando. Quero já mandar um alôzinho, Padre, já no início do programa, para Ana Marise. Ela é de Maceió, no estado de Alagoas. Vou abrir aqui. Padre, olha só. Vou mostrar. Ver se o Pio consegue pegar. Tem aqui também, olha quanta coisa. Relógio, doação em ouro. Explica para nós, Padre, como que esse ouro, essa doação pode ajudar a canção nova a seguir em frente evangelizando. É assim que nós, com a graça de Deus, construímos o nosso santuário do Pai das Misericórdias com a doação de ouro. E nós continuamos com essa campanha de doação. Você que doou o seu ouro para nós, ajuda na manutenção de todas as obras. Porque o nosso santuário, ele ainda está em construção. A construção, ela continua, né? Com a manutenção, com os afazeres que ainda precisam no dia a dia. Então, você que tem o seu ouro, que pode doar para nós, manda aqui para a canção nova. Pode mandar aí mesmo, no nome do santuário do Pai das Misericórdias. Pode colocar para entregar o Padre Bruno Costa. E chega nas minhas mãos e a gente direciona. Para assim a gente poder dar continuidade a todos os projetos que nós queremos fazer. E fazer com que a nossa espiritualidade, cada vez mais aqui na Canção Nova, aconteça. Você está acompanhando o calendário 2018. Está ficando maravilhoso o caminho da misericórdia e tantas outras coisas que já estão acontecendo. Maravilha. Então, quero agradecer a Ana Marise que mandou para nós essas doações em ouro. E lembrando que tantas pessoas, a gente sempre diz que o santuário do Pai das Misericórdias, ele foi construído de história, né? Tem até a música da Salete que fala sobre isso. Quantas histórias, pessoas que deixaram sua aliança. A gente sabe que são bens preciosos. A pessoa poderia fazer um outro investimento, mas coloca aqui nesse lugar santo, nesse recorte do céu. Então, saiba que para nós tem um significado. A gente respeita a tua história e sabe também do significado que esse gesto tem para você. Mas muito mais Deus que não se deixa vencer em generosidade. Então, tenho certeza que Deus também há de te recompensar com muitas bênçãos e com muitas graças por isso. Então, Deus lhe pague. Chegou aqui para nós também. Quero mandar um abraço para a Vitória no Espírito Santo. Ela pediu para falar aqui na terça-feira. Não tem o nome da pessoa, mas chegou um porquinho tão bonitinho. Deixa eu mostrar o rostinho. O porquinho não tem rostinho, né? A carinha dele aqui, ó. Rosinha, com prateado. Está linda aqui. É o generoso que a gente fala tanto, né? Muito obrigada por essa generosidade. Está bem pesadinho. São moedas. Veio lá da cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Então, muito obrigada a quem enviou para nós. É dessa forma, com gesto, com carinho, com aquilo que o Espírito Santo vai colocando no coração de cada um de vocês. É que a Canção Nova vai seguindo em frente com a sua missão de evangelizar. E esta obra não pode parar. Então, já no início do programa, eu peço a Deus que Ele também coloque no seu coração uma inspiração, um meio, uma forma de você nos ajudar. Talvez seja fazendo a doação de ouro, talvez seja fazendo uma recata das moedinhas, talvez seja no seu movimento, na sua pastoral. Tem gente que faz rifas, são tantas iniciativas. Então, Deus lhe pague por cada uma delas. O importante é que nós façamos a nossa parte. E no mais, a gente já diz, Deus lhe pague. Antes do programa começar, padre e meninos, hoje, mais uma vez, eu estou a bendita entre os homens, né? Então, eu quero dizer que eu já fui ali vendo os pedidos de oração que chegaram até nós. E a gente já prepara o nosso coração. E eu quero dizer para você, nós, da comunidade Canção Nova, rezamos com você e por você. Reassumimos este compromisso de oração. Pessoas que estão na UTIs, pessoas que pedem por seus matrimônios, uma pessoa que disse assim, nossa, eu estou voltando do sepultamento da minha irmã, minha irmãzinha de seis anos. Pessoas que sepultaram seus entes queridos há poucos dias e estão vivendo esse momento de luto. Tudo isso nós recolhemos e colocamos no coração de Deus. Que hoje, nesta quarta-feira da Divina Providência, como eu falei no início, a benção de Deus que vem em socorro à nossa necessidade. Creia, isso já está acontecendo com você. Tome posse dessa benção e dessa graça. Vamos lá, quem ainda não pegou a palavra de Deus, vou repetir para você. Hoje a gente medita Mateus, capítulo 16, versículos do 21 a 28. Quem não pegou, pegue. Mateus 16, de 21 a 28, rezando por cada um dos membros da família Canção Nova, rezando de maneira especial por você. É que a providência de Deus alcance a sua vida. Vamos lá, Tiago? Vamos lá. Música nova? Vamos com música nova de São Bento. Música do Cassiano, aqui da comunidade. Nós tivemos alegria de gravar nesse CD. E queremos que você proclame junto conosco. A cruz sagrada seja minha luz. A força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Vamos juntos, Padre Bruno. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz. Aquele que olhar para a cruz, alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz. Sobre todo o mal, venceu Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz. Sobre todo o mal, venceu Jesus. A força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz, alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz. Sobre todo o mal, venceu Jesus. Calcama isso, a cruz sagrada. A cruz sagrada seja a minha luz. Sobre todo o mal, venceu Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz. Sobre todo o mal, venceu Jesus. Vim de Espírito Santo. E enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido você a pegar a palavra de Deus. E assim como o Tiago cantou, nesta canção, Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz, alcançará a sua vitória. Por isso que nós temos que ter tanta certeza disso. A cruz não é sinal de derrota. A cruz é sinal de vitória. Ao olhar para a cruz, nós precisamos contemplar e ter a certeza que vitória é o que vem depois da cruz. Então, nesta manhã de quarta-feira, por intercessão de São Bento, Eu já quero dizer isso para você, meu irmão. Você quer vitória? Você quer a bênção de Deus? Você quer o céu? Você quer os milagres, os prodígios, as libertações? Glória a Deus, eu também quero. Mas para isso acontecer, é preciso nós assumirmos a cruz de cada dia. É o que o Senhor nos pede, neste seguimento. Por isso que eu quero pedir mesmo essa graça, por intercessão de São Bento. Que mais do que palavra, seja realmente a nossa oração. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão, o meu guia. Essa oração de tanta força, de exorcismo, de tanta libertação. Pega comigo a palavra de Deus, Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém. Sofrer muito da parte dos anciãos, somos sacerdotes e escribas. Ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então, Pedro o chamou e disse, e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço. Pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem quiser salvar, e quem quiser perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se perder a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns dos que estão aqui, não provarão a morte sem antes terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero repetir o versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Na lógica do mundo, isso é uma grande loucura. É uma grande loucura. Na lógica do mundo, não tem como nós fugir disso aqui. Porque a lógica do mundo é totalmente contrária à lógica de Deus. Esses dias, ainda no santuário do Pai das Misericórdias, eu falava isso. A matemática do Cristo é totalmente diferente da matemática do mundo. Porque o mundo 2 mais 2 são 4. E a gente sabe a soma que o mundo nos leva a viver e a querer todos os dias. Mas para o Senhor, Ele deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma. Imagina se quem tivesse as suas 100 ovelhas e uma fosse embora. O mundo fala, não, é melhor ficar com 99 do que perder. Trocar o certo pelo duvidoso. Mas Jesus deixou. 99 foi atrás de uma. Então, na matemática do Cristo, é bem diferente. Mas é nessa loucura que nós somos convidados a viver e a mergulhar. Nesse segmento. Porque o que nós queremos é o céu. Mas até chegar lá, é o dia a dia. Quando eu rezava essa palavra, esse versículo ficou no meu coração, né? Se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é o desafio de cada dia que nós travamos. Hoje é 11 de julho de 2018. O meu segmento de Cristo que há 18 anos eu dei o meu sim, todos os dias ele precisa ser renovado. Eu falo isso diariamente. É preciso renovar diariamente o nosso sim. Quando nós falamos em seguir a Cristo, já vem na cabeça de muitas pessoas largar tudo, ser padre, um religioso, entrar numa comunidade, ser um missionário, eu quero largar tudo, eu quero seguir a Cristo, eu vou entrar na canção nova. Mas não é apenas isso. Não é apenas este segmento que eu estou falando. Claro, você que tem um chamado, é preciso corresponder o seu chamado, porque só é plenamente feliz quem realiza a sua vocação. Mas eu quero dizer o seguinte, que todos nós somos chamados a seguir a Cristo. Todos nós somos filhos de Deus. Eu, padre Bruno, você e os meus irmãos aqui da bancada. E nós temos que dar essa resposta diária do segmento de Cristo. É bom lembrar isso, que o segmento de Cristo é pela cruz. Não tem outro caminho. Não existe nenhum outro caminho para seguir a Cristo, se não for pela cruz. Por isso que é preciso tomar a cruz de cada dia. A palavra, ela é forte quando diz, renunciar a si mesmo. E renunciar, como tão bem fala para nós, o nosso pai fundador, renunciar é renunciar. Não existe outra palavra. Renunciar é saber. Todos os dias dizer não à nossa vontade, ao nosso querer. E aí, a cada dia, tomar a cruz devida. Seguir a Cristo, amados, exige muito. E precisamos saber renunciar a cada dia. Mas sempre com a certeza que a cruz não é sinal de derrota, mas de vitória. O Tiago falava isso, porque é uma expressão que eu gosto demais. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente, humanamente falando, a gente fica, meu Deus, é um... Mas por que é assim o Filho de Deus morreu? Pregado no madeiro, numa cruz? Tantas outras maneiras. Mas foi a maneira que o Senhor, que o nosso Deus, concretizou a sua infinita misericórdia por nós. Porque Ele entregou o seu único Filho por amor. Então, aqui está a concretização do plano de Deus. E nós sabemos que com a morte, Cristo venceu a morte. E na cruz, nós olhamos o quê? A força. Daquele que está vivo. Claro, Jesus não está mais na cruz. Ele já morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas, ao olharmos para a cruz, e é isso, eu tenho falado muito isso nas pregações que faço, porque o Padre Bruno usa essa cruz na mão. Isso aqui foi um desafio para mim assumir. Foi uns anos de sacerdócio que fui trabalhando, porque o Senhor tinha me falado desde o meu primeiro dia, no meu sacerdócio. Mas a cruz é para quê? Para que eu possa me lembrar diariamente que foi por mim que Ele se entregou. E aí eu preciso fazer o que a frase de São Bento hoje pede. não podemos atrasar a nossa conversão. Temos que ser imediatos, porque o Senhor tem pressa. Não sabemos quando o Senhor vai voltar. E aí, a cada dia, eu preciso realmente o sim. Para não desistir, para não olhar para trás, para não querer parar no meio do caminho, eu não posso. Quando eu olho para a cruz, eu contemplo a minha salvação. E digo, por hoje, vou à luta, porque a vitória é que me espera. Então, a cruz ela não é sinal de derrota, mas de vitória. Na palavra que estamos meditando, o próprio Cristo fala de sofrimento. E aí, eu entro num sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Aqui não tem nenhum masoquista. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, ó Padre, eu amo tanto a Cristo, eu quero ser tanto de Deus, e olha, e eu peço sofrimento, porque eu quero... Se minha filha, Deus me defenda. Sai daqui de perto de mim, que eu não quero um sofrimento. Sofrimento não se pede, ele vem de bandeja. Sofrimento não precisa pedir, ele vem no dia a dia. Não precisa estar pedindo para dizer que é de Deus. Não! Faz parte. O sofrimento faz parte da vida do cristão, daquele que segue a Cristo. O que cabe a mim, Padre Bruno, e a você, é não rejeitar o sofrimento. Aí é outra coisa, porque quando ele bater a sua porta, quem é? Sou eu, sofrimento. Ah, você já chegou, abençoado. Pode entrar, mas você sabe que você já é derrotado. A gente não pede, mas a gente não pode rejeitar. Sempre eu lembro do livro da Luzia, né? Sofrer sem nunca deixar de amar. Ou seja, o sofrimento faz parte. Ninguém quer sofrer, mas é preciso saber passar pelo sofrimento, sim. Então, a doença, situações financeiras, situações familiares, quantas coisas têm acontecido nas nossas famílias, nós não podemos rejeitar o sofrimento. E aí, entender essa outra palavra da Bíblia, da Sagrada Escritura que eu amo, que os sofrimentos presentes não se compara à glória eterna. São frases, Valdênio, Tiago, o Sapo, o Rodrigo, que eu peço muito a Deus, a grácia de nunca esquecer. Não apenas para decorar as passagens bíblicas, não, mas para que elas entrem na minha alma e me ajudam, viu, Sapo, a rezar, a não parar nas minhas limitações. Toda vez quando eu lembro das situações difíceis que eu passo, que estou passando, eu lembro dessa frase, o sofrimento presente não se compara à glória eterna. Eu lembro que eu estava na capela uma vez, eu já falei isso, e eu estava começando a rezar na capela, eu falei, mas meu Deus, por que tanta luta, tanta batalha, e o Senhor comigo, Ele é muito pedagógico, é muito simples de falar, e o Senhor falou para mim assim, é o meu coração. Na vida, você nasce, cresce e morre. Então, eu vou ter aí no máximo uns oitenta e pouco, noventa anos, se eu chegar lá, se eu chegar lá, glória e o Senhor, me Deus, dê a graça. Mas, eu tenho um limite aqui. O que é melhor? Saber passar esse tempo e saber que eu vou ter a eternidade ou querer gozar agora tudo que o mundo quer oferecer e não ter a vida eterna. Aí, na matemática e no raciocínio lógico, eu disse, é melhor saber sofrer agora e ter a eternidade. Por isso que os sofrimentos presentes não se compara à glória eterna. Então, está sofrendo? Aguenta firme. Vamos sorrir para a vida. Mesmo em meio às tribulações. Ninguém quer sofrer, mas é preciso. Diz a palavra de Deus que os sofrimentos presentes não se compara à glória eterna. Eu quero reassumir isso. Nada se compara ao que espera a nós. A minha, você no céu. Eu acabei de lançar um livro, O Lutar Sempre, Desistir Jamais, esse livro já está disponível nas nossas lojas, no Call Center. Pode pedir agora mesmo. Telefone 12-3186-2600. E nesse livro, no capítulo, na página 65, eu escrevi justamente isso aqui, falando sobre a nossa vida é um combate diário. O Padre Bruno fala de combate, não é, Tiago? O Valdênio já deve ter escutado milhões de vezes. Mas, eu nunca esqueço, você que já deve ter ouvido o meu testemunho, quando eu fui, eu era candidato a vereador e quando eu fui morar na cidade que eu ia ser candidato, a única coisa que a minha mãe deu foi a Bíblia, marcada com Efésios, capítulo 6, que lá está a oração do combatente. Porque lá fala de quê? Lá fala que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados, os protestados, deste mundo tenebroso. e a minha mãe pediu isso, meu filho, a única coisa que eu peço é que você nunca deixe de rezar essa oração. Ontem foi aniversário da minha mãe, Isabel, mando meu beijo para ela, eu digo que foi o maior presente de Deus na minha vida, porque desde aquele dia, 98, 1992, já fazem 20 anos, já era uma profecia da minha vida, do que eu ia viver no combate, no dia a dia, porque a nossa vida é um combate diário, eu escrevi isso, nossa vida é um combate diário, por isso precisamos usar as armas necessárias de cada dia, e enfrentar o combate de cabeça erguida, lutar sempre, desistir jamais, é isso que eu quero partilhar com você, e falei assim, para chegarmos ao reino dos céus, precisamos ser valentes guerreiros, não estou dizendo que é fácil, já que isso, se isso fosse, já que isso é uma mentira, não é fácil, pois o próprio Senhor nos diz, no mundo haveria de ter tribulações, eu falei de sofrimento, eu falei de tribulação, sofrimento não se perde, tribulação não se perde, se eu perguntar a Sê Valdênia, quantas tribulações na casa dela, na família dela, está tudo perfeito na sua família? está não, mas você está todo dia como aqui? Sorrindo para a vida, isso não é faz de conta não gente, aqui não tem nenhum artista não, aqui tem gente de coração, que tem lágrimas, que tem família, que tem saudade, que tem dores, a gente não está fazendo de conta, nós estamos sim num programa de televisão, numa TV católica, apostólica, romana, mas aqui estamos praticando a vida, isso aqui não é, aqui não é uma produção de palavra, é vivenciada, então nós precisamos entender que no mundo as tribulações fazem parte, mais coragem, sei que não é fácil, mas é possível, sim, enfrentar o combate diário, somos templos do Espírito Santo, e Deus está em nós, Deus habita em nosso coração, em nossa casa, não precisamos ter medo, ou maior que seja a batalha, vamos fechar todas as brechas do coração, e da nossa casa, para o inimigo não entrar, como o templo do Espírito Santo, nós temos que ser casa de oração, a nossa família tem que ser casa de oração, temos que fazer cada vez mais a oração acontecer, em meio a todas as situações, em meio a todas as dificuldades, o que a gente não pode, é, baixar a guarda, por isso que o combate é diário, por isso que a gente tem que estar pedindo sempre a intercessão de santos, cada um tem o seu, quando São Bento apareceu na minha vida, não foi de uma hora para a outra, foi uma experiência que eu vivi, e trago ele na minha vida, como eu trago Santa Teresinha, como eu trago Padre Pio, para ajudar nesse combate, esse combate que nos leva o que? a entender que a cruz não é derrota, a cruz é vitória, a cruz não é derrota, a cruz é vitória, Jesus tomou a cruz, a sua, precisamos seguir seus passos, você quer ir para o céu? você quer seguir a Cristo? então prepare-se, prepare-se para ser chicoteado, prepare-se para ser caluniado, difamado, prepare, você quer o céu? prepare-se para ser crucificado, você quer o céu? vocês querem, nós queremos, então nós temos que dar os passos, e seguir esses passos de Jesus, o que é loucura para o mundo, é graça, diante de Deus, saiba-se submeter ao Senhor, assim como Ele submeteu-se ao Pai, não existe cristianismo sem sofrimento, enquanto tiver sofrimento para o cristão, terá Cristo dando forças a nós, amém, essa, quando isso veio ao meu coração, eu fiquei, meu Deus do céu, isso é verdade, vou repetir, não existe cristianismo sem sofrimento, enquanto tiver sofrimento, nós que cremos, credes em Deus, credes que Ele tudo pode, então enquanto houver sofrimento, Cristo, terá, Ele estará comigo e com você, enquanto tiver sofrimento para o cristão, terá Cristo dando forças, aí aquela palavra, ela realmente se concretiza, concretiza, né, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, essa décima quarta semana, do tempo comum que estamos vivendo, ela começou com uma leitura, do domingo passado, muito forte para mim, a segunda leitura, da liturgia da palavra, ela falava justamente isso, que, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, isso não é palavra só para camiseta, não, isso não é palavra só para adesivo de carro, capa de caderno, não, é para a vida, quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque tudo posso naquele que me fortalece, aí a cruz me dá esse entendimento, aí me dá certeza que eu vou combater, problema venha, dificuldade venha, sofrimento venha, olha, e não pensa que a vontade de desistir, não vai bater, bate, porque bate em mim, a vontade de desistir é diária, quando esse livro chegou às minhas mãos, eu disse, meu Deus do céu, que peso, o livro não tem nada de mais, não tem nenhuma teologia, tem vida, aqui fala um pouco dos meus 10 anos de sacerdócio, os meus 40 anos de idade, os 40 anos da comunidade Canção Nova, são pregações, são palavras que vieram ao meu coração, tem testemunho de amigos que estavam comigo, lá no dia 1º de maio de 2000, quando eu tive o meu chamado, quem faz a apresentação é a minha mãe, falando um pouco de mim e da minha vida, mas quando chegou às minhas mãos, eu pedi a Deus essa graça, porque aqui está um peso muito grande para mim, lutar sempre de desistir, jamais, diariamente, pois ainda há esperança, e onde é que está a nossa esperança? a nossa esperança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, por isso que a cruz é sinal de vitória, mas eu sinto no coração que ainda tem gente perguntando, mas por que a cruz? Não podia ser uma coisinha melhor? Menos juída? Certa vez o Papa Francisco disse, que a cruz de Jesus, exprime duas coisas, a cruz de Jesus, ela falou o seguinte, toda a força negativa do mal, e toda a suave onipotência, da misericórdia de Deus, o Papa Francisco disse, foi um dos dias da exaltação a Santa Cruz, que a cruz exprime duas coisas, toda a força negativa do mal, e toda a suave onipotência, da misericórdia de Deus, a cruz parece decretar o fracasso de Jesus, mas na realidade, marca a sua vitória no Calvário, aqueles que o injuriaram diziam, se és filho de Deus, desce da cruz, mas a verdade, era o oposto, justamente porque, era o filho de Deus, Jesus estava ali na cruz, fiel até o final, ao designo, do amor do Pai, e é exatamente por isso, que Deus o exaltou, da cruz, vem a misericórdia do Pai, e a palavra para nós, é essa hoje, então disse Jesus aos discípulos, se alguém vier após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perderá a sua vida, por causa de mim, a encontrará, o que eu mais peço hoje, e logo quando acordei, fui a capela, revi toda a palavra, pedi já a intercessão, de São Bento, fiz o meu último dia, da novena, de São Bento, eu pedi muito essa graça, eu lembrei, eu já sabia, quem era a bancada, eu tenho visto o Rodrigo, nesses dias aqui, não o vi ontem, ontem foi o arquejado, ontem eu não vi, mas eu lembro que ele, e eu fui pedindo para, para cada um de nós, pedindo para você, Valdênia, que está aqui no dia a dia, do Sorrindo para a Vida, que cada palavra proclamada, nesse espaço, de Deus, ela possa adentrar, no mais profundo, do nosso coração, e que nós, como consagrados, porque aqui nós somos, o sapo é, da comunidade, quantos anos? 13 anos, 13 anos de entrega, mas quantos anos está aqui? 20 anos, 20 anos, nós aqui, já demos um sim, que precisa ser renovado, diariamente, então eu não sei, o que todos vocês, estão passando, mas o Senhor falava para mim, para dizer isso, para cada um de vocês, hoje vamos pedir a graça, ao Senhor, de fazer brilhar, ao olhar a cruz, o nosso sim, e que a gente possa, levar isso, para tantas outras pessoas, você que está em casa, hoje não é um dia, de, não, é um dia de combater, com alegria, porque o combate, ele se vê, se não louvou, é por isso, que nós somos, uma canção nova, essa canção nova, que quer cantar, esse cântico novo, proclamar, as maravilhas do Senhor, hoje é um dia, de dizer, sim Senhor, nós cremos, em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, ainda há esperança, neste último, no último capítulo, desse livro, na verdade, não é um capítulo, é um testemunho, quem escreveu, foi o Rafael Vito, Rafael Vito, é o nosso seminarista, que passou, está passando, por um tratamento, de câncer, foi, algo que a gente, não esperava, interessante, esses dias, eu, fui vendo, a mão de Deus, esse livro, Valdir, ele estava pronto, há quase cinco anos, ele era para sair, lá em Cuiabá, e aconteceu várias situações, e esse livro, não saiu, mas qual foi a situação, que aconteceu, eu estava celebrando, a missa de envio, lá do Rafael, Rafael é cuiabano, morava em Cuiabá, e eu estava celebrando, a missa de envio dele, para vir para a Canção Nova, e quando terminou a missa, ligaram para mim, e aí o Kennedy, que é um irmão de comunidade, que está lá em São José dos Campos, chegou e disse, padre, entraram na tua casa, na nossa casa, e roubaram, um monte de coisa, e levaram ali, meu computador, levaram, pendrive meu, os meus equipamentos, levaram as coisas, e nesse meio, que levaram, o que é que levaram? O livro, na época, eu não era muito de internet, eu falava, padre, o senhor me colocou na nuvem, eu disse, minha filha, o que está na nuvem, são os anjos, eu não tenho nada na nuvem, perdi o livro, e deixei a coisa passar, logo ali, eu fui assumir a missão, fiquei como responsável de missão, e passou o tempo, e eu disse, na hora certa, Deus vai fazer, o que aconteceu esse ano, eu tinha mandado, realmente, alguns pendrives, com algumas pregações, e esse ano, acharam, no Davi, alguns capítulos, e aí, retomaram o projeto, falaram, padre, vamos a continuidade, tal, faltam poucos capítulos, eu comecei a, retomar o livro, a escrever, e aí, eu tive uma bendita, de uma pneumonia, o médico me deu, mais de cinco dias, de atestado, eu não pude sair de casa, fiquei com as pernas doendo, o corpo doendo, mas a cabeça estava boa, eu disse, é Deus falando, vou terminar o livro, terminei os capítulos, que faltavam, e senti no coração, de pedir para o Rafael, fazer esse testemunho, escrevendo, sobre a esperança, aí, Rafael escreveu, falei com a formação, da comunidade, autorizaram, ele escrever, mandou para mim, enfim, quando o livro, ficou todo pronto, eu me lembrei, que o livro, tinha sido roubado, justamente, na missa, de envio, quando eu rezava a missa, para o Rafael, vir para a canção nova, para entrar no seminário, e pela providência divina, e não foi, por tudo na vida, e Deus há de ver a minha verdade, não foi nada pensado, como a gente faz as coisas, em Deus, as coisas acontecem, e aí no último capítulo, são apenas duas folhinhas, mas um testemunho, de um jovem, de 24 anos, que está passando, por um tratamento de câncer, estamos esperando, dar o final do mês, para ele fazer o exame final, para fazer a avaliação, mas ele diz o seguinte, eu estou passando, por um tratamento, eu não sei ainda, o que vai ser o resultado final, mas, ainda, há esperança, e é assim, quando nós seguimos a Cristo, é assim que nós precisamos, sofrer, sem deixar de amá-lo, assumir a cruz, com alegria, não como peso, assumir a cruz, com entusiasmo, não com empolgação, porque ela passa, o entusiasmo é para sempre, por intercessão de São Bento, eu quero pedir essa graça hoje, e eu quero pedir pela graça, que Deus me concede como padre, nesse tempo que o Senhor me concede, de rezar para você, pedindo mesmo que seja, exorcizado todo o mal, da minha vida, e da sua vida, eu quero rezar por você agora, e quero pedir que essa bancada, se una em oração, porque eu creio, no poder da oração, Pai amado, em nome do teu filho Jesus Cristo, eu quero me apresentar, pela força do segmento, Senhor Jesus, eu quero pedir nessa manhã, por intercessão de São Bento, sobre a vida, de tantas pessoas, que estão nos acompanhando agora, Senhor, eu peço pelo poder do teu nome, Senhor, pela tua força, que seja levantado, nessa manhã de quarta-feira, homens e mulheres de fé, que acreditam no poder, da tua palavra, Senhor, eu quero pedir, Senhor Jesus, que todo o mal, seja dissipado, do nosso meio, por isso, eu te convido, meu irmão, a levantar a sua mão direita, e comigo repetir, Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu nome, pela força da tua cruz, pela força da tua cruz, eu renuncio nesta manhã, eu renuncio nesta manhã, todo o espírito opressor, todo o espírito opressor, renuncio a mentira, eu renuncio a mentira, a idolatria, a idolatria, a falsidade, ao farisaísmo, eu renuncio a satanás, e proclamo nesta manhã, por intercessão de São Bento, vitórias, bênçãos, milagres, cura e libertação, vai pedindo essa graça mesmo sobre a sua vida, vai pedindo mesmo essa graça sobre o seu coração, renuncia a todo o mal, toda a tristeza, que você possa experimentar a força da luz, o poder do alto, assuma este segmento de Cristo diário, assuma este segmento com força, com fé, com autoridade, eu quero pedir essa graça, que você seja tomado desta certeza, e que você tenha cada vez mais dentro do seu coração, aquele que acreditar, este será salvo, aquele que olhar para a cruz, alcançará a sua vitória, então você quer vitória, quer bênção, olha para a cruz, eu convido o Tiago, o Sapo, mais uma vez a cantarmos essa canção em oração, pedindo essa graça mesmo, suplicando, e eu quero pedir, amado, não é mais um programa sorrindo para a vida, não, hoje por intercessão de São Bento, eu proclamo na Tua vida, bênçãos, vitórias, cura e libertação, olha para a cruz, olha com um olhar de esperança, e tenha certeza, que o céu nos espera, a Tua graça vai chegar, cantemos isso. A força de Deus para nós, está na cruz do Senhor, o poder de Deus vem a nós, pela cruz do Senhor, Aquele que acreditar, este será salvo, aquele que olhar para a cruz, aquele que olhar para a cruz, alcançará, alcançará, Tua vitória, a cruz sagrada, seja a minha luz, sobre todo mal, venceu Jesus, a cruz sagrada, seja a minha luz, Mais uma vez, a cruz sagrada, seja a minha luz, sobre todo mal, venceu Jesus, a cruz sagrada, seja a minha luz, e a luz, sobre todo mal, venceu Jesus, eu quero fazer essa oração para você, você que deseja tanto uma graça, nós vamos fazer essa oração, nós vamos pedir a graça do Espírito Santo, essa oração está no nosso devocionário de São Bento, na página 35, é a oração para obter qualquer graça, e a oração diz isso, ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostrastes, sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz, e a tranquilidade, que se afastem de nós, todas as desgraças, tanto corporais, como espirituais, especialmente o pecado, alcançai do Senhor a graça, que vos suplicamos, peça agora a graça que você tanto deseja, eu quero entregar toda a canção nova, toda a família canção nova, os nossos sócios evangelizadores, eu quero entregar a minha comunidade amada, os meus irmãos, os meus filhos espirituais, sim, quantos filhos o Senhor me deu, Senhor, eu quero rezar pelas vocações, eu quero pedir mesmo, pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo João Inácio, os bispos do mundo inteiro, todo clero, eu quero entregar o nosso Pai fundador, o nosso Pai fundador, o Senhor Jonas Abib, todo o clero, o conselho da comunidade, que se reúne, a partir de hoje, eu quero entregar mesmo os impossíveis, os doentes, os enfermos, as pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, alcança, para nós São Bento, esta graça, finalmente vos pedimos que, ao término de nossa vida terrestre, possamos ir louvar a Deus convosco, no paraíso, amém, solta a tua voz, deixa o Espírito Santo orar em você, Levanta-se Deus a esta manhã de quarta-feira, pela luz da cruz, levando-se Deus a nossa esperança, que nós possamos assumir o sentimento de cada dia, renunciando a si mesmo, Nós invocamos o sangue de Jesus sobre cada um de nós, Nesse mês do preciosíssimo sangue do Senhor, da cruz de Cristo, jorrou sangue e água, e o sangue de Jesus agora, ele é derramado sobre cada um de nós, hoje é um dia de nós enfrentarmos os nossos combates, e hoje é o dia de alcançarmos a vitória em cada um deles, pela fé em Cristo Jesus, eu peço ao Senhor que o sangue dele seja derramado sobre cada uma das pessoas que nos ouvem e que nos acompanham agora, o sangue de Jesus que purifica de toda a treva, de toda a maldição, de toda a sujeira do pecado, me vem muito forte, esta palavra proclamada a nós, é um chamado a conversão, e a primeira vitória que o Senhor nos concedeu foi a vitória sobre o pecado, sobre tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, e esta é a primeira vitória que o Senhor quer nos conceder nesta manhã, vitória sobre tudo que nos tirava, nos roubava da presença de Deus, e o sangue de Jesus nos traz esta vitória agora, purificando de toda a nódoa, toda a marca, todo o pecado que estava entranhado em nós, é o próprio Senhor que traz arrependimento, é o próprio Senhor que traz ao nosso coração, o desejo de não mais pecar, o desejo de nos voltarmos para o Senhor, sangue de Jesus sendo derramado sobre as nossas enfermidades emocionais, síndrome do pânico, medo, complexos, aflições, angústia, o sangue de Jesus que é derramado sobre as nossas enfermidades físicas, problemas de coluna, dores de cabeça, enxaqueca, problema nos olhos, no fígado, no estômago, pessoas com queimação, pessoas que no dia de hoje iam passar por uma consulta médica, fariam exames, é o sangue de Jesus que vem lavando cada célula do nosso corpo, é o sangue de Jesus que penetra agora sobre todo o nosso ser, mas alcança a nossa alma, a nossa essência, é o sangue de Jesus que vem nos purificando de todo o mal físico e de todo o mal espiritual, o mal emocional, psicológico, psíquico, e esta luz que emana da cruz de Cristo, que dissipa a treva do nosso coração. Nós somos envolvidos pela luz do Senhor, esta sensação que eu tenho. A luz de Cristo vai iluminando, ilumina este estúdio, esta bancada, ilumina a comunidade Canção Nova, trazendo discernimento, sabedoria, coisas que estavam avolumadas, intrucadas, coisas que não caminhavam, a luz de Cristo penetra. Até mesmo diagnósticos que não fechavam, discernimentos que não batiam, a solução que você não tinha, a resposta que não vinha, a luz que emana da cruz de Cristo está sobre nós agora. A luz de Cristo que penetra os hospitais, que ilumina a nossa alma, bendito seja Deus, que hoje nos visita desta forma, purificando-nos com o sangue que brota da cruz, e iluminando-nos com esta luz, que vem da cruz de Cristo. E a gente pode cantar novamente esta música, apresentando todas as intenções que chegam até nós. O seu pedido de oração. Hoje é um dia onde Deus nos dá a graça, o Padre Bruno falou uma coisa, Padre, eu quero confirmar a sua oração, que o Senhor disse que fez hoje por nós, na manhã de hoje. Eu fiz questão, enquanto o Senhor pregava, até de voltar, porque ontem a Palavra de Deus, a nossa proclamada, ela encerrava justamente com o que diz aqui, o versículo 27. Então recompensará a cada um segundo as suas obras. É o versículo 13 do Salmo 62 ou 61. A cada um será dado conforme as suas obras. E me veio muito forte que hoje Deus nos convida a esta consciência das nossas obras, das nossas atitudes. Um profundo chamado à conversão, porque Deus nos concede a cada um conforme as nossas obras. Este combate espiritual também sobre as nossas atitudes, vícios que estavam impregnados em nós, que a gente não conseguia vencer. E muitas vezes não alcançávamos a graça. Porque a graça de Deus não acontecia. Por isso. Por isso. Então hoje Deus nos convida a termos esta consciência sobre as nossas atitudes, sobre as nossas obras. E é uma libertação que nos vem também através desta música. Nós vamos cantar para experimentarmos de Deus esta cura e esta libertação. É interessante que você falou a palavra obras, quando a gente pensa em obras, a gente pensa de fato que é algo em construção, algo que está se transformando ali. Por isso também essa palavra conversão. Às vezes colocam sempre aquela plaquinha, desculpa os transtornos. Estamos em obras. Então, mas obra fala também de ativar, de se mover, de construir algo ou de transformar algo. E às vezes a gente quer graças de Deus sem trabalhar, sem entrar na obra. Bem lembrado, Tiago. Quando você falou para a gente repetir, a gente vai cantar novamente, mas a força de Deus para nós está na cruz. Então, que a força de Deus venha sobre você que talvez tenha estagnado, que parou de... De lutar. De lutar, que parou de trabalhar na sua obra, que parou de investir o seu tempo também nessa obra, em construir as pessoas que estão ao seu lado, mas também em se transformar, em se converter. Então, que essa obra continue acontecendo, porque o Senhor vai olhar e quando Ele chegar, Ele tem que ver pelo menos a gente na obra, né? A gente trabalhando nossa obra, nossa conversão. Mesmo que não esteja pronto, né, Tiago? Exatamente, que é o que João Paulo II diz, né? Santo é o pecador que nunca desiste, né? E ali está o livro do Padre Bruno, é lutar sempre, desistir jamais. Então, nunca desiste, que está sempre trabalhando na obra, que está sempre se cuidando, cuidando dessa obra, ou em manutenção, ou em transformação. Se o Senhor chegar a nós, ou se nós formos a Ele, e nós estivermos cuidando da obra, ou trabalhando nessa obra, a gente vai se salvar. Porque é esse caminho dos santos, dos santos que não desistiram, que lutaram, que buscaram. Então, que cada um seja olhado ou visto pela sua obra. Então, não vamos parar. Conversão, desde o início é isso, né? Ninguém se atrasa em se converter ao Senhor. Palavra de São Bento. Vamos cantar como a Valdene nos convidava, vamos seguir trabalhando nessa obra, que somos nós e que está ao nosso redor. A força de Deus para nós. A força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, aquele que acreditar, este será salvo. Este será salvo. Aquele que olhar para a cruz. Aquele que olhar para a cruz, alcançará sua vitória. A cruz sagrada. Seja a minha luz. Sobre todo o mal. Venceu Jesus. A cruz sagrada. Seja a minha luz. Sobre todo o mal. Venceu Jesus. A cruz sagrada. A cruz sagrada. Seja a minha luz. Sobre todo o mal. Venceu Jesus. A cruz sagrada. Seja a minha luz. Seja a minha luz. Sobre todo o mal. Venceu Jesus. É isso mesmo. Vamos rezar para se enfechar esse momento de oração. Essa oração que São Bento tanto nos ensina. De força, de fé e de exorcismo. Eu convido a cada um dos meus irmãos a rezarmos juntos. A cruz sagrada. A cruz sagrada. Seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu não imposto dessa graça, né Valdênia? É isso mesmo. E uma graça que me veio ao coração de muitas libertações, Padre, Tiago, irmãos. Principalmente quando nós cantávamos agora um sentimento profundo de alegria. Por isso que eu sorri. Sobre todo o mal venceu Jesus. Sem pra onde correr, não. Não tem. Quem estava com o sentimento de morte, de tristeza, de angústia, a cruz sagrada seja a sua e a minha luz. Sobre todo o mal venceu. Toma posse dessa vitória. Venceu Jesus. Isso é pra gente proclamar o dia todo. Eu costumo brincar aqui, Padre, que sorrindo pra vida a gente tem essa uma hora e meia que o Senhor nos reserva. Mas é um programa pra vida, porque a gente tem que sorrir às 24 horas do dia. Então hoje você tem muitos motivos pra sorrir e vai proclamando. Inclusive, o Padre Bruno, eu, o Ironi também, a gente partilhou bastante depois do CD. A gente mesmo ouvindo e fazendo a experiência com as orações, as canções, a gente se emocionava, a gente chorava, ouvindo, né, Padre? E o fruto no final, claro, era um pranto que vinha, mas era de conversão, de consolo, de transformação e de alegria no final, né, Padre? Então, quantas vezes, e quando você falou, a gente tem essa uma hora e meia pra sorrir, eu falo porque eu experimentei, em casa, no carro, com a minha família, viajando, eu experimentei essa graça, desse fruto, de uma alegria profunda, foi lá dentro de mim. É até difícil você expressar expressar algo que é tão profundo, que é tão dentro, mas o fruto foi esse mesmo, de uma alegria que vinha dessa experiência com o CD. Então, eu não tô vendendo produto aqui pra você, de verdade, eu tô falando pra você levar pro seu dia a dia uma experiência que você pode recorrer a qualquer instante, seja no carro, seja no celular, se você quiser ir nas plataformas digitais, se você quiser ir na internet, ainda não tá, né, mas vai tá depois do lançamento. Mas é de todo o coração que eu falo desse fruto maravilhoso que foram essas orações. E Valdênia falou uma coisa muito interessante, que é o sorrir pra vida, né, Valdênia? Sim. É vida. Eu digo que esses três produtos que aqui se encontram, né, o Devocionário, o Livro e o CD A Cruz Sagrada, não foram pensados pra venda. Foram primeiros vividos pra depois ser disponibilizado. O Devocionário... Eles até se confundem um pouco, né, Pai? Quando põe tudo junto. E foi isso que eu pedi a Deus. Eu tive... Porque não foi nada projetado. Foram vidas ao decorrer de sete anos na missão de Cuiabá, Valdênia morou lá. Nós começamos a missa votiva a São Bento, onde toda segunda-feira a gente vai fazendo a oração de São Bento, né? O livro foi a história que eu falei e o CD foram canções que trouxeram o quê? A experiência da minha vida sacerdotal. Quando me chamaram pra fazer esse CD, logo me veio ao coração esses meus dois irmãos, o Ironi Spudari e o Tiago, meu irmão de comunidade, o Ironi que já me acompanha há algum tempo em missões, o Tiago que é meu irmão de comunidade, entramos juntos. E eu pedi mesmo essa graça, porque não foi pensado pra venda, foi pensado pra conversão, primeiramente pra mim. E quando eu tive a oportunidade de vir de São Paulo pra cá, ouvindo, a primeira coisa que eu fiz, mandei um áudio pra os meninos, falando, né? Do quanto eu fui impactado. E eu chorei muito, mas um choro que me trouxe alegria e o desejo de céu, o desejo de santidade, porque eu tô lutando pra acertar. Lutar sempre, desistir jamais. Amém. Assim seja. O Tiago falou muito bem. Tá um conjunto aí. É um mix. É o kit show satanás. Não tem tristeza, meu amigo. Vai um, vai outro. O senhor rezou a oração do Devocionário de São Bento. O senhor leu um trecho do livro pra nós. Eu, particularmente, eu gosto muito de CD oracional, gente. Me ajuda demais CD oracional. Então, esse eu ainda não tenho, mas agora eu quero. E o livro, eu já tava querendo mesmo, mas quando o senhor leu o trecho e ainda falou do testemunho do Rafael, que pra nós a vida do Rafael tem sido um testemunho pra todos da comunidade Canção Nova, então também me aumentou o desejo de ter aí o livro Lutar Sempre. Desistir. Desistir jamais. Pois ainda há esperança. Amém. Pois ainda há esperança. Gente, então tá aí, olha. Os meninos já falaram pra você. Não é meramente produto. A Canção Nova não faz produto. A Canção Nova traz a experiência de Deus, a experiência de salvação e coloca de uma maneira muito concreta, muito próxima a você. Quem não gostaria de receber a oração do Padre Bruno, do Tiago Tomé e do Ironico Dara? Até eu. 27, 28, 29 de julho, aqui na Canção Nova. Maravilha. Bom, esses são os nossos testemunhos e a nossa partilha, mas eu sei que você também deixou pra nós um pouquinho da sua experiência com o programa no dia de hoje. E o Rodrigo vai trazer pra nós, Rodrigo. Vamos lá. Foram muitas participações. As redes do Sorrindo pra Vida não param. Muitas, muitas. E eu quero aqui começar pelos pedidos de oração. Muitos pedidos de oração. O Alexandre, ele veio deixar pra nós aqui bom dia, Sorrindo pra Vida. Que Deus os abençoe sempre. Peço oração e intercessão de São Bento junto a Deus pela restauração da minha família. Obrigado por estarem aí todos os dias trazendo a palavra de Deus para nós, porque a palavra que vocês pregam atinjam o nosso coração de verdade. Lá de Campinas, o Alexandre. Que Deus abençoe, Alexandre. E olha que interessante esse daqui, ó. A Regina Célia. Bom dia, bancada linda. Que São Bento interceda por nós. Peço oração por uma amiga. Olha só. A amiga, às vezes, nem está acompanhando o programa, mas a Célia está lá intercedendo nesse combate de oração pela amiga que descobriu um tumor nos rins. E o médico orientou que seja retirado todo e todo o órgão. Que Jesus acalme o coração dela e traga lá de Lagoa Santa, Minas Gerais. Nós temos aniversariantes que estão aqui mandando mensagem pra nós. Um abraço, uns parabéns pra Suzana Medeiros e Maria Lúcia Viana. Parabéns. Que Deus abençoe vocês. Eu dou. Minha amiga querida, Lívia Alcântara, eu te amo do mais profundo do meu coração. Ela é maravilhosa. Ajuda muito a gente na missão de Brasília, padre. Que lindo. Hoje está fazendo aniversário. Posso pegar a sua carona? Então pega a carona, padre. Minha irmã amada, Paula de Izaró. Parabéns. Hoje é aniversário. Parabéns da Paula. Beijo. Parabéns. Muitos caronas, né? Muitos caronas. Cabe muita gente aqui. O Jadilson, lá de Aracaju, que presente de Deus para nós todas as manhãs tem uma bancada linda sorrindo conosco pra vida. A Célia Candeia, o melhor das férias é ver todos os dias cedinho o Sorrindo pra Vida. Até de férias acompanhando o Sorrindo pra Vida aqui conosco. Olha só, recado internacional aqui pra nós. Lá de Genebra, Suíça. Nos acompanhando aqui no Sorrindo pra Vida. também é internacional, né? A Aline, Aline Yutti, bom dia, ouvindo vocês aqui de Genebra, Suíça. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, Aline. Obrigado por estar nos acompanhando. Aqui, ó, aí, olha só esse recadinho maravilhoso, já um testemunho do acampamento de casais que foi semana passada aqui e já nos mandando um recadinho aqui no Sorrindo pra Vida. Aline Lúcia, bom dia, povo de Deus. Eu amo muito vocês. Assisto todos os dias esse programa que mudou a minha vida, a do meu marido e da minha família. Quantas palavras que servem exatamente para nós. E esse amor nos levou a primeira vez visitar a Canção Nova no acampamento de casais. Olha que benção. Que Deus abençoe, Ana Lúcia, você, a sua família, o seu marido, que vocês possam continuar sempre assim nessa caminhada. E aqui um recadinho de uma sócia. Maria do Carmo, lá de Jequié, na Bahia. Olha aí, Diana. Oi do Espírito. Oi do Espírito. Internacional, eu sabia que você ia dizer. Jequié, na Bahia. Maria do Carmo, há 15 anos sócia da Canção Nova. Bom dia, bancada super iluminada. Hoje com o Padre Bruno, mandando um abraço para o Padre Bruno. Maria do Carmo, a cruz sagrada seja sempre a nossa luz. Um abraço, Dona Maria do Carmo. Val, eu quero mandar um abraço especial. Por favor. mandar um abraço especial. Esse final de semana passado eu estive em Ribeirão do Sul, interior de São Paulo. A gente estava num acampamento PHN lá, para os jovens. E eu me encontrei com duas senhoras que elas não perdem nenhum dia o Sorrindo para a Vida. Elas falam até o que, os detalhes das partilhas da palavra. Eu achei tão lindo. Eu queria mandar um abraço para a Dona Leninha e a Dona Elza. Um abraço para vocês, Dona Leninha e Dona Elza. Que Deus abençoe. A Val também estava dando um beijo para vocês. Que Deus abençoe. Por isso que você está com esse moletom bonito do PHN. PHN, 20 anos. Está chegando, gente. Está chegando também o acampamento PHN. A gente falou do moletom de São Bento, mas ele também está divulgando aí. Está lindo esse moletom do PHN. E esse tem o branco também. O branco está sensacional. O branco está sensacional também. Lindos, lindos, lindos. Dá uma conferida no loja.cancionnova.com Você vai gostar de estar vendo as novidades. Mas o Tiago estava na unção falando de Jequeda, nossa querida sócia. Eu sei que todos os nossos sócios já estão na expectativa para a gente falar a respeito do projeto Dime Almas. Porque tudo na Canção Nova, gente, é evangelização. Cada empenho da nossa parte, cada trabalho que a gente realiza é na busca da salvação das almas. O resto é resto. Nós queremos levar as almas para Deus. Eu já estou com o resultado aqui, Padre Bruno. Eu sei. Vou mostrar para quem está em casa. A gente conta agora, família. Alcançamos 34% do nosso percentual do projeto Dime Almas. Deus abençoe a cada um de vocês. Faltam 66% e a gente continua na luta. Hoje é dia 11 de julho. A gente quer já convocar toda a família Canção Nova. Família Canção Nova no Brasil. Família Canção Nova Internacional, como o Jequiel, como na Genebra, tá bom? Mas a gente quer convocar você que ama esta obra, que fez uma experiência com Deus a partir da Canção Nova. Ajuda a gente. Ajude-nos a seguir em frente evangelizando. tem uma continha aqui, Valdênia. Faz a conta aí, padre. Olha, nós temos aí, graças a Deus, chegamos aos 34%. Nós temos 15 dias úteis da nossa campanha do mês de julho. Dividindo isso pelos 15 dias úteis, nós temos uma meta diária de 4,4% ao dia. Eu gosto de subir, padre. Nós temos algo muito importante nessa semana, né? Duas contas que precisam. Primeiro, a de ontem. Ontem nós tínhamos impostos federais que precisavam ser pagos ontem, no dia 10, e nós não conseguimos pagar. Então, nós temos que correr atrás no dia de hoje. Já peço o seu algo a mais, o seu depósito identificado, sua transferência online, para a gente pagar essa conta de ontem. e nessa semana nós temos a fatura do satélite que vem nessa semana e é a nossa maior conta porque para manter o sistema Canção Nova de comunicação, nós precisamos ser fiéis aos pagamentos dessa missão e de maneira especial deste satélite abençoado que é a nossa maior conta que faz com que a Canção Nova chegue na sua casa. E é bom explicar isso para as pessoas, né? As contas federais provavelmente esses impostos, toda a instituição precisa estar cumprindo com esse compromisso. Então, gente, isso era para ontem. Mas a questão do satélite é que faz você receber o sinal da Canção Nova. E o satélite não tem essa coisa, não. Se não pagar... Sai do ar. Sai do ar. É juros sobre juros. Então, nós temos, se existe uma conta, são duas contas que nós temos que ser. É a luz e o satélite. Então, nós precisamos de muito cuidado e temos que correr atrás. Então, hoje, estando ali na administração, no dia a dia, eu vejo a nossa luta diária, né? Das minhas irmãs, o seu Carlos Astute, do Eto, né? Da Deusirene, da Flaviane, da Josi. Ali no dia a dia, a gente contando e é interessante, isso é uma coisa de família. É nos detalhes que a gente fica, é centavinho por centavinho, é catando de um lado, cantando de outro. Por isso que eu tenho falado tanto, a sua moeda faz milagre sim. Nós precisamos no dia de hoje. Hoje é um dia da providência, as casas de missão, atenção, família Canção Nova, casa de missão, movimentem as suas casas, vamos pedir a intercessão de São Bento, para que amanhã a gente tenha graça. Imagina a gente chegar aqui amanhã, 40%. Nossa, isso é uma benção. Olha que graça de Deus. Vamos fazer a meta, como eu tenho também trabalhado, vamos ver se a gente chega até o dia 15 em 50%. Se a gente faz isso, a gente já dá um respiro e a gente consegue, com a graça de Deus, no final de julho, chegarmos ao 100% tão esperado. Celebrar o 100% tão esperado. É isso mesmo. Então, quero só recapitular com você da família Canção Nova. Hoje é dia 11. Chegou o boleto na tua casa? Então, fidelidade ao boleto, família Canção Nova. Boleto está aí. Hoje é um dia muito especial. O Padre Bruno trouxe essas duas responsabilidades, esses dois compromissos que a Canção Nova tem e que a gente precisa quitá-los hoje. Tá bom? Então, os impostos federais e aí, também o nosso compromisso em relação ao satélite que faz o sinal da Canção Nova chegar, inclusive, lá na Suíça. Então, hoje nós contamos com você. Então, a primeira coisa que eu quero te recordar é a respeito da fidelidade ao boleto bancário. Você que é sócio. Muitas pessoas não receberam, hoje, inclusive, eu encaminhei alguns e-mails para o clube arroba canção nova ponto com. Por quê? Porque se porventura você é sócio, ainda não recebeu boleto, não recebeu nenhuma comunicação da Canção Nova, tem alguma coisa errada. Aí eu já peço que você entre em contato conosco. O e-mail é clube ponto, aliás, clube arroba canção nova ponto com. clube arroba canção nova ponto com. Já deixe os seus dados, nome completo, endereço, o seu CPF, tá bom? Para a gente rever o seu cadastro e verificar o que é que está acontecendo. Mas não pare nisso. Tem meios, tem formas de você ajudar a Canção Nova. E uma delas, agora sim, é o clube ponto canção nova ponto com. Lá no nosso site tem todas as formas de você ajudar a Canção Nova. Ontem eu falei, hoje eu repito, a respeito dos aplicativos da Canção Nova, onde você recebe um conteúdo de evangelização gratuito. Você tem a liturgia diária com as orações, com as devoções, com as leituras próprias daquele dia, as leituras universais, o que o mundo inteiro celebra. Você tem ali na palma da tua mão, através desse aplicativo, você pode, e tudo isso de uma maneira gratuita. E lá, você também pode fazer a sua contribuição com a Canção Nova. Tem o aplicativo da TV Canção Nova, onde você pode acompanhar a nossa programação. Temos aplicativos da música, da rádio, enfim, cada um dos aplicativos. Se você não baixou, já estou te dando essa dica, tá bom? Baixe aí no seu celular, no seu smartphone, para que você possa nos acompanhar e rezar também desta forma. Mas lá nos aplicativos tem ainda uma forma de você colaborar. Hoje quero chamar atenção, padre, a respeito da transferência bancária que o senhor falou para nós. Sim, muito importante. Muito importante. Muitas pessoas, às vezes, não têm tempo, voltou na correria, não dá para eu ir no banco, não dá para eu ir à casa lotérica, eu queria ajudar. Ou a pessoa diz assim, eu não sou sócia, não cadastrei ainda, mas eu quero contribuir com a Canção Nova. Como eu faço? É só você fazer uma transferência bancária, acesse lá o contas.cansaonova.com. Contas.cansaonova.com. Lá você pode estar fazendo uma transferência e ajudando a Canção Nova. Lá tem as informações de conta para quem quer, ah, eu quero saber o número do banco tal, as informações. Nós temos conta em todos os bancos, isso não é problema, nós temos conta em todos. Então, entrando nesse site, no endereço que a Valdênia disse, ali você, e é muito fácil, porque hoje o nosso site está muito fácil de trabalhar, de entrar, de administrar, e ali você vê o número das nossas contas, as transferências. É bom ter cuidado com as contas da Canção Nova, porque pode ir outras pessoas estarem colocando outros números. Então, olhe sempre a sua conta, se saia ali, Fundação João Paulo II, para que a gente possa realmente saber conduzir e ajudar cada vez mais. O que nós não podemos é ficar sem ajudar. Isso mesmo. De jeito nenhum. Quero mandar um abraço para o pessoal de Margate, lá na Flórida. Mandou mensagem para nós, a Beatriz, sempre ajuda a Canção Nova. Deus abençoe. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Flórida, e eu quero falar isso aqui para você, sobre a TV digital. Quer receber o sinal digital da TV Canção Nova na sua casa? Você só precisa de um conversor digital interno ou externo e uma busca da antena UHF. Pronto. Agora, faça a busca automática de canais para assistir nossa programação evangelizadora em autodefinição. Isso é o que está escrito aqui. Qualquer dúvida, você pode acessar tv.cansaonova.com barra tv tracinho digital e aí você consegue administrar, porque tem muita gente com dúvida ainda, viu, Valdênia? É verdade. É sempre bom colocar, fazer uma busca automática, de repente, ah, eu não estou conseguindo acessar a Canção Nova. Então, faça essa busca automática, lá você vai ter aí a resposta, você vai conseguir estar sintonizando o nosso canal, tá bom? Eu vou deixar o Tiago falar mais um pouquinho a respeito, convidar para o evento, né, Tiago? Você tem um recadinho? Tenho. Mas eu quero convidar todos, de São José dos Campos. Atenção, Padre Bruno falou das missões também se movimentarem. Então, atenção, São José dos Campos, vai ter arraiar. Ontem eu disse que era Lorena, estou corrigindo de novo, hein, gente? Não é Lorena não, é em São José dos Campos. Vamos recalcular a rota aí. Você ficou olhando o sapo aqui, de Lorena, e você fica... Nada, sopraram para mim que era Lorena. Dias 13 e 14 de julho, ou seja, sexta e sábado, nós temos arraiar na nossa casa de missão em São José dos Campos. Vou passar o endereço para quem não sabe, de repente é novidade, nunca esteve na nossa casa de evangelização, aí você já fica sabendo para você conhecer, tá bom? Vai ser na Casa da Cultura, Zé Mira, Avenida Olivo Gomes, sem número, bairro Santana, São José dos Campos. Vou repetir, hein? Casa de Cultura, Zé Mira, Avenida Olivo Gomes, sem número, bairro Santana. Lá em São José dos Campos, Arraiada Canção Nova, vai ter Diácono Nelsinho Corrêa, Forró Naré, entre outras atrações para você curtir, se divertir com a família, para você também ter a oportunidade de evangelizar e ajudar a Canção Nova a seguir em frente evangelizando. Que maravilha, quem é do Vale já pode começar e vir, foi sexta e sábado em São José dos Campos, já vem no domingo para cá, porque no domingo começa a Jornada PHN, tem show na praça comigo, com o André Florencio, com o Peter e com o Dunga. Depois já começa a semana de Jornada PHN no fim de semana de 18 a 22, o PHN, aqui na Canção Nova, presenças maravilhosas. Shows com a Adriana Arides, Helena Ribeiro, Emanuel Stênio, Missionário Shalom, Dunga, vão ter os pocket shows com o André Florencio, comigo, com o Peter, com o Cassiano também, tá top demais, vale a pena você vir aqui. E no outro fim de semana já é o lançamento do CDA Cruz Sagrada Seja Minha Luz, 27 a 29. Anota que eu tenho muito recado para você de evento, de 27 a 29. No outro fim de semana, no fim do mês, já é o acampamento Livrai-nos do Mal. E em outubro, que é o que eu tenho que divulgar aqui, acampamento de cura e libertação, de 12 a 14 de outubro. Já pega ali o feriado de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, vem pra cá, pra Canção Nova, passar o fim de semana. Presenças com o Padre Duarte Lara, ele que é um sacerdote português, mas ele é doutor em teologia e membro da Associação Internacional dos Exorcistas. Então ele é aprovado pelo Vaticano pra fazer exorcismo, ele vai estar aqui. Padre Duarte Lara, presença também da irmã Maria Unice, Danilo Jesualdo, que é da Comunidade Canção Nova, tem um livro maravilhoso também, Livros de Todo Mal, Roberto Tanuz e o Ironia vai estar mais uma vez aqui, tá bom? O tema do acampamento é Meu Deus, meu libertador, em vós espero sempre. De 12 a 14 de outubro é aqui na Canção Nova. Maravilha. Qualquer dúvida ou você liga pra nós no 12-318-62600 ou acesse eventos.cancionova.com Família, hoje é dia da Divina Providência. Que ela não falte a sua vida, a sua casa, que ela não falte a Canção Nova. Vamos rezar no dia de hoje pedindo que a providência do Senhor nos alcance. E não se esqueça, a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Isso mesmo. Um grande abraço Família Canção Nova. Beijo no seu coração e amanhã a gente volta se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria de São Bento, desça sobre vós, sobre todos. A bênção do Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém! A cruz não é sinal de derrota, é sinal de vitória. Amém! A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mal Venceu Jesus A cruz sagrada Seja a minha luz Sobre todo o mal Venceu Jesus Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play